Mas o meu Deus diz assim, fica tranquilo porque a tua chamada é projeto meu A tua casa é projeto meu nesta noite Aleluia! Ninguém acreditou em salvo A Bíblia diz então que Deus começa a ver aqui Que quem tem chamada e se coloca na posição da sua chamada Não tem um homem que paga Ainda que muitas das vezes você vem aqui e ninguém está vendo Você fala assim, ninguém me vê Vai chegar um tempo que Deus vai olhar no céu e vai falar assim Eu preciso levantar Barnabé Barnabé foi levantado, pegou a mão de salvo, levou até os apóstolos E teve que falar, realmente esse teve um encontro com o Senhor Jesus Eu quero dizer para você Enquanto tem muita gente que não acredita Enquanto tem muita gente que despreza Deus vai levantar alguém nesse tempo Para dizer que tu é fácil que você é escolhido E ninguém vai lá com a chamada porque é projeto de Deus para a tua vida E o importante de tudo isso É você mesmo acreditar Porque se na primeira vez Salvo voltasse e não acreditasse em sua chamada Três anos depois ele não ia assumir em Jerusalém A Bíblia diz então Que novamente os gentios agora querem o perseguir, querem o matá-lo E ele retorna para a sua cidade, uma cidade por nome Tarso Hoje, possivelmente, seria a Turquia nos dias atuais A Bíblia diz que Salvo, ele também tinha a nacionalidade romana Salvo tinha ali condição de entrar e sair aonde ele queria Mas faltava o que? A oportunidade Tem vez que você tem a vontade Tem vez que a chama arde no seu coração Mas falta o que? A oportunidade Tem muita gente que quer fechar a porta Que olha você E pensa que você acabou de chegar Menina, menina Tá começando agora É fogo de palha Vai se acabar Eu quero te ver onde vai Mas o meu Deus me conseguia dizer Que esse fogo não vai apagar não Ainda que ninguém deixa Ele vai mostrar que ele é Deus da tua vida A Bíblia diz então Que ele volta pra casa Falam que ele foi Voltar pra trabalhar A fazer trinta Ficar pau na terra Abarrar corta Pegar lona e pôr por cima Quem sabe ali Muita gente olhava e falava Acabou Falei que era fogo de palha Quero devoltar Tem muita gente que acha Que é o fim Tem muita gente Que às vezes Agora vira a igreja Seu marido Fala a casa dela Tá destruída Mas é a estratégia de Deus Porque ele tá fazendo O milagre acontecer Tá sendo gerado E quando tá sendo gerado Ninguém teme Porque as coisas de Deus Não é pra ninguém entender As coisas de Deus É mistério Aleluia Aparece Aleluia Aleluia Ele volta pra fazer trinta Eu tenho certeza Que de dias Ele trabalhava E à noite Ele orava Linha a Bíblia À noite Quem sabe Ele abria um ponto De pregação Eu não sei Mas a chama Viu no seu coração A Bíblia diz lá Da onde que lemos Em Carlos No seu capítulo De número 2 Que passado 14 anos Ele volta a Jerusalém A Bíblia diz Que foi uma revelação A qual o Senhor Jesus O tinha revelado Presta atenção A primeira vez Ele some Três semanas Ele fica junto Com os discípulos Em Damasco Nada acontece Três anos Depois ele volta Também nada acontece 14 anos Depois Jerusalém Que tinha que fechar a porta Agora tem que abrir Olhar Falar Realmente Eu quero dizer pra você Como Jesus não foi diferente Jesus na cruz Olhava pra ele Lá embaixo Falava Tu Mateus Desce daí A Bíblia diz Lá em Mateus Nos seus últimos versículos Que maniavam a cabeça Sabe que é maniar Maniar Dizia que não Eu não acredito Não é Mas Deus diz assim Que maniavam a cabeça Dizendo que não Vai ter que dizer que sim Vai ter que ver Vai ter que olhar Vai ter que reconhecer Deus está dizendo assim Quem quis parar Vai ter que ver você Caminhar na minha cabeça Amante 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 Ninguém vai parar Ninguém vai parar O que Deus tem É o ressurgir De um campeão Deus está falando assim Eu estou preparando Um milagre É uma ocasião Especial Eu me lembro Quando eu era criança Pensa numa criança Que bagunçava na casa Todo domingo Ia na casa Da minha avó Minha avó Cliente do ciclo da nação Ali da Santaia de Deus Do Belém Da Vila Garcia E minha avó Tinha uma copa E tinha um monte de copo Lá Ela não deixava ninguém Passar dois metros Perto da copa E eu era aquele menino Que queria pegar Camão Para ver como que é Você sabe Quando alguém Que é criança Só olhar no mar Quer pegar Camão E eu era um menino assim Um dia eu fui mexer Lá Ela falou assim Não Aí você não pode mexer Eu falei por que mamó Porque um dia Eu vou usar Uma ocasião especial Deus está falando assim Eu estou preparando você Para te usar Uma ocasião especial Você não fez assim Eu não te amorei É processo meu Se prepara crente Porque o Senhor Está te dizendo Eu vou te usar Uma ocasião especial Aleluia 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 Quem fechou Jerusalém Pra Saulinho ter que ver Paulo chegar E as portas de Jerusalém foram abertas Antes o dia foi aberto Ainda que fecha em Jerusalém Deus abre uma congregação pequena Nem que seja pra você E lá em Deus mostrar que você É o escolhido do Senhor Não é fácil ninguém vai parar o que Deus tem Não é fácil escolhido nesta noite Ninguém vai apagar a chuva de Deus Agora se você começar a falar O que ele fez Fica até meia noite e não termina 80% do Novo Testamento É escrito inspirado por Deus, Saulinho Tá vendo, Saul? É necessário você esperar Vai chegar o teu tempo Tá cheio de gente querendo matar a tua história Tá cheio de gente querendo parar A tua chamada Eu me lembro quando eu me converti Há 5 anos atrás, ali na Assembleia de Deus Da Vila Cis Junto com o pastor Efraim Grande pastor Eu estava ali E eu me lembro de um culto de missões Era comigo assim Eu peguei e cheguei no porteiro Eu falei Olha, hoje eu quero cantar o ninho da arpa Ele falou Você quer? Tá preparado? Eu falei Eu tô Ele falou Tá bom, vou falar com o pastor Falou com o pastor Ele veio até mim Falou assim Tá tudo certo Que o pastor liberou Tu vai cantar o ninho da arpa Eu vim de uma leve Cheio da graça Eu achei que Deus Ia fazer eu morrer E eu entrei ali Sumi no cúlpito E quando eu desci Tinha cantado Três ninho da arpa Tinha alguns irmãos Que andavam comigo Quando anda com muita gente Você começa a se converver E você vai pro mundo Fundo de pregação E vai na sede Fundo de Santa Ceia Vai no batido Fundo de Santa Ceia Cheio da graça E você vai aonde for Na casa da irmã Maria Se for pra orar de manhã Tu vai se for de tarde Eu vou salvar você Que a senhora Mas sempre tem essa Vídeo vai apagar a chuva Então eu cheguei Pros irmão Cantei o ninho da arpa Nesse lado eu perguntei Irmãos Como que foi Falaram assim Flávio Nunca mais canta Foi um desastre Você não conta nada Para com isso Ah meu Eu fiquei furioso Eu falei Senhor Se tu me chamou Não foi entendendo nada Semana que vem passou Era um domingo Também a igreja cheia Falei com o pastor Ele assim de novo Eu morro Eu quero dar uma salvação Agora eu quero tu pegar A palavra do Senhor Ali eu vi a Bíblia Comecei a ler Eu desci Depois que tudo Tinha sido acontecido Já li a Bíblia Ali tinha Deus ali Feito um mover Naquele dia Eu desci pra baixo Quando eu sentei Perto Dos irmãos Que estavam ali comigo As mesmas pessoas Que andavam comigo E eu não falei nada Da outra vez Eu perguntei Como que tinha sido Aí o irmão Olhou pra mim Porque O inimigo Sempre vai usar O mensageiro dele É Verdade É Aí ele olhou pra mim E falou assim Irmão Flávio Tu não vai perguntar nada Eu falei Hoje eu não vou perguntar Porque a semana passada Tu matou o sonho Do cantor Mas nesta noite o sonho De pregar a palavra Tu não vai matar Porque foram todos Que me chamam Você Porque ele que chamou Você E quando ele chama Tá chamado E quando ele escolhe Tá escolhendo E quando ele fala Tá falado E quando ele fala E quando ele fala E quando ele fala